Sacrifício! 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 E o sacrifício... Comece! Não pode exigir! Não pode exigir! E eu achando os meus amigos primitivos. Não chore, rapaz, porque vai dar tudo certo pra nós. Não tô chorando, seu siriguejo. Sinto o cheiro de hambúrguer de si! Isso mesmo! Tenha apenas pensamentos felizes. Agora! O rapaz tem razão. Ai, minha perna! Também sinto cheiro. Muito bem, Bob Esponja! Vai lá! Espera! Quer dizer que era só tirar essa roupa? Vai achar o hambúrguer de siri! Vamos lá, pessoal! Eu ainda tenho muitos hambúrgueres de siri pra fazer! Está vindo dali! Está vindo dali! Tchau! 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 Obrigado.